Don't worry, it's VT on the track Eu faço dinheiro enquanto tô dormido Seu Gucci falso, não engana ninguém Não curto dourado, gosto de La Plata Não fala comigo, mano, cê é quem? Foda-se o que acha falando de mim Não adianta negar, cê sabe eu sou brabo Não entende meu segue, acha que eu faço Não entende por que, não posso estudar minha raba Cansei de falar que não sou qualquer uma Talento de beijo, strep veio de brinde Eu sou real, não é só no meu nome Não fala comigo, sem tempo pra kids Eu rimo melhor do que todos vocês Eu danço melhor do que todos vocês Tenho mais postura do que todos vocês Vocês são só por se eu ganho de vocês Vejo meus irmãos ficando milionários Só fazendo grana, sendo visionários Entrando em agência, comprando meus carros Tenho paciência, o que é meu tá guardado Caixa 2 for life, não abandono meus manos Não confio em ninguém que não seja do meu plano Quando observe a 6, cê nunca vai ser eu Nem nunca vai ter a metade dos meus manos Você me odeia de graça Porque sua amiga me odeia de graça Seu namorado me odeia de graça Faz seus amigos me odiarem de graça Fácil ter dinheiro e eu cresci com pouco Foquei em fazer dinheiro, não é pouco Nada nessa terra, me compra nem ouro Eu vou comprar tudo que eu quero em dobro Eu faço dinheiro enquanto tô dormindo Seu Gucci falso não engana ninguém Não curto dourado, gosto de La Plata Não fala comigo, mano, cê é quem? Quero um AB no pulso da minha mãe Não fale o que eu posso que eu comando tudo Calculando os passos, não é um segundo La Plata na chance, eu não paro o segundo Plantei muita coisa, hoje tô colhendo Não se assusta que é só o começo Cês fala demais enquanto eu tô vivendo Não se preocupa, dá só lá eu conheço Eu faço dinheiro enquanto tô dormindo Seu Gucci falso não engana ninguém Não curto dourado, gosto de La Plata Não fala comigo, mano, cê é quem? Nunca confunda meu bando e meus mano Bloca o pesadelo, não se gaba tanto Nós é o futuro dessa porra toda Então fica quietinho, nós se afa batando Eu faço dinheiro enquanto tô dormindo Seu Gucci falso não engana ninguém Não curto dourado, gosto de La Plata Não fala comigo, mano, cê é quem? Eu faço dinheiro enquanto tô dormindo Seu Gucci falso não engana ninguém Não curto dourado, gosto de La Plata Não fala comigo, mano, cê é quem?